Música Cadê o Tom? Tá aí? Dom? Ah Tá, tá não Deixa eu ligar pra ele aqui Eu sou daí, pô, sou da Bélgica Quem é tu? Quem é tu? É o Júlio, é o Júlio, pode perguntar o Tom, todo mundo E aí, criminalidade Conhece o Júlio? Amigo do Tom, amigo do Tom, pode falar aí Amigo do Tom E aí, criminalidade Fala comigo, bandidinho Coisa boa Passou na tora Esses caras da praça aqui no Moada, né? Você pode vir na praça que sempre vai ter uns doidos E tal, coloquei aquele robô na safe zone Me arrumar Quem roubou quem? Quem roubou quem aí? O cara roubou na safe zone aqui Roubou que carro? Porra, um RS4 Roubaram 58 mil sujo o meu RS4 Escabulou esses caras aí, hein? Mas como que eles roubaram? Puxaram pistola? Puxaram o... Puxaram o Lock dentro da praça Dentro da praça Lock o que? Lockpick? O cara chamou o ADM, como faz? Puxaram o que, pô? Tô entendendo, é nada Esse carrinho aqui Fechado Tudo fechado Puxa, o cara Caiu de moto Fala, meu parceiro Caiu aí, truta? Toma cuidado, hein? Oi, irmão Oi, irmão Eu mesmo Tem uma água aí pra me arrumar não É uma comida não? Cuidado Quer uma comida, hein? Quer uma comida, cara? Vai, então vai Lá ele Vixe, os caras estão milhão aqui, hein? Isso é louco, cachoeira Tá de sacanagem Opa, achei um carro Quer dar um rolê, malucão? Não, 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 não Achei esse carro moscando, rapaz Vambora, acelera Vixe, o cara trocou um tiro ali, hein? É doido, é? Rapaz, acabei de ver a polícia passando ali Perseguindo o maluco Será que nós achamos a polícia o maluco? Oba! Ô, mano Qual foi? Caralho, mano Tô sem celular Não tem como comprar um celular pra mim, não? Te dou dinheiro Ué, compra aí, então Já que você tem dinheiro E preste o tempo pra me sacar o dinheiro aqui, mano Que o meu dinheiro tá todo indo no PicPay Ué, por quê? Tu tá achando que eu tô liso, é? Bora, rico Olha, foda de respeito Isso aí, foda de respeito Lidão que paga imposto Pegou o celular? Não, mano Tô sem... Mandei pra você, pô Ah, deixa eu ver Ah, peguei Comprar um aqui Boa, saca o link É nóis É nóis, meu mano Deixa eu pegar a caminhoneteira E ralar Olha o doidinho aqui Cuidado da roer, meu parceiro Perigoso, hein? Rapaz Vambora Vira a esquerda Eita nóis Quase vira Vambora, rapaz Cadê os malucos? Cadê os malucos, rapaz? Meter marcha nessa caminhonete Acelera, acelera, acelera Tá lá dentro daquela sacola Finalmente marcha, doido Poxa, tem um helicóptero aqui, hein? Tem um helicóptero aqui, doido Quem que abandona o helicóptero, cara? Tá aberto, será? Não, tá fechado Na verdade, tá estragado Vixe, olha a polícia passando a milhão Rapaz Ele vai chamar o mecânico Pra ele dar um talento aqui Será que ele vem? Chamei o mecânico Será que ele vem? Só esperar, né? Chamei o mecânico Agora, só esperar ele vir, rapaz Aí, aí, aí Aí, ele Chegou mesmo Ó Carro da mecânica Bota ele pra consertar esse helicóptero aqui, ó Boa tarde Salve, senhor Tudo bem, velho? Tá Beleza Preciso que dá uma reparada no meu helicóptero É que eu sou multimilionário Tem que ver Fica oito mil, tá bom? Você manda no dezoito e quatorze Dezoito e quatorze Por gentileza Oito mil pra arrumar um helicóptero Dezoito e quatorze Dezoito e quatorze Mandei aí Dezoito e quatorze Oito mil pra você Chegou, chegou sim Aí, rapaziada Só não pode aparecer o dono aqui Já pensou? Será que tá aberto o helicóptero? Depois que arrumar aqui eu vou ver Valeu Tamo junto, irmão Tá aberto, tá aberto Putz, cara Peguei o helicóptero Nossa Falou Nossa, rapaziada Ganha boa Ganha boa Ganha boa Olha as polícia ali Ganha boa Rapaz Agora o pai tá de helicóptero, irmão Será que dá pra desmanchar esse helicóptero? Vamos levar lá pro desmanche O desmanche tá logo ali, ó Cadê o desmanche? Tá pra cá Calma Ali Como que para esse helicóptero no ar, cara? Ai, meu Deus Como que para? Como que desce? Assim vai pra trás Assim vai pra frente Assim desce Assim vai pra baixo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, desce logo esse trem Pronto Cadê o dono? Cadê o cara do desmanche? Oi? Cadê o cara do desmanche aqui, doido? Eu não vou sair do helicóptero Senão vou roubar meu helicópterozinho Cadê esse cara, velho? Cadê o dono desse trem? Eu vou descer Fala, Gogo Boy Trabalha aí Fala, Gogo Boy Ei, lindão Tá desmanchando o helicóptero aí? Helicóptero? Não, meu querido Ah É, não tá desmanchando o helicóptero aqui não Vou em outro desmanche Deixa eu subir Vou em outro desmanche mais aberto Ó Calma aí Que aqui vira pro lado Aqui sobe pra cima Aqui desce pra baixo Perfeito Aqui vai pra frente Perfeito Peguei a visão Aqui vai pra frente Tá, deixa eu ir em outro desmanche Ah, hoje o pai tá de L, né? Desculpa aí, né, bebê? Ó Passando aqui Deixa eu me localizar É aqui na frente Ali, ó Achei Nossa, só que descer ali vai ser foda, tá? Eu vou avisando Ali na frente Ai, calma Que tem que ser trabalho minicioso aqui, mano Calma, calma, calma 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 Que eu vou descer Calma que eu vou descer Oba! Alô Vai explodir teu L Vai explodir teu L Pinta o helicóptero aí Não Pinta o helicóptero aí, doido Pinta o helicóptero aí, doido Pinta assim Tem que descer Desce aí Não, você não tá bem aí, não Desce aí, desce aí Que é nosso Zumbi é dos nossos Vai pra lá Não, você está Certeza? Certo, certo Zumbi é dos nossos Ó, vim Fechou, pai Deixa eu descer Sai daí de baixo, doido Então pinta, então, né Bota a cadência do carro Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ladrão que eu aqui, tá? Vê se eu tenho um ladrão Ladrão que o Zé Priquilta Eita, matou, morreu Cadê ele? Morreu, matou Ah, morreu Conhece o Zé Priquilta? Conhece? Ó, vai explodir Será que ele explode ou desceu certinho? Ou ele matou ou ele morreu? Eita, nós E aí, gente Como vocês estão na correria do dia a dia? Estamos só Naquele pique, naquele pique Coisa boa, meu parceiro Dá um beijinho aqui no meu amigo negão É doida? Dá um beijinho aqui É doida? Ele gosta? É doida? Ele gosta dos murchos É doida? E aí? O movimento tá bom? Tá, tá Nós que tá movimentando aqui, tá? Uh, coisa boa Estamos só esperando os caras É, não vai trazer isso Nós e os seguranços Coisa boa, coisa boa Claro E como é que tu conseguiu aquele helicóptero ali, velho? Pai, não tem um ladrão Mas ladrão que ia na sua cidade Morou a trota Ah, eu queria o helicóptero É, coisa boa Claro Quanto de cash que dá Uma propriedade daquela? Ai, eu não sei Mas eu acho que deve dar um dinheiro Coisa boa Coisa boa Oi, esse véio parece que é meu voo Eu vou trazer outro pra você, tá? Vou trazer outro pra você Parece o meu Tem que me pintar também? Só que ele já faleceu É, o meu também Um bolezinho Um bolezinho Fala, fala Com o pintar o helicóptero? Eles tão vendo lá Eu acho que tem Não sei Eu sou o meu homem Pessoal, com todo respeito Eu poderia só ver ele fazendo serviço ali Que deve ser mais demais Não, olhar não dá, pai Aí tu vai saber o segredo Não, esse segredo eu já sei, pai Não, mas... Eu só queria ver ele com o mão da massa Tem segredo? Qual afluxar primeiro? Esse aqui tá com a roela frouxa Lá ele, lá ele Lá ele A tua já tá até espanada Boa, T Mas se tu quiser eu faço tua rosca aqui novinha Só pra lá, maluqueiro Esse aqui já tá com as colete Ali, ali Ô, babão Opa Cadê o... É tu, né, mano? Que deu carro Carro? Vem pra cá, velho Ah, achei que era eu, né? Eu não Ah, o teu falta mais... Tem que estar na fila Falta dois ainda, velho E como vai botar o helicóptero na fila? Ele já entrou na linha lá Tamo deixando vocês ricos, hein Calma aí Pode crer Aê, mano Tamo deixando ricos, hein, pai Sabe o que aconteceu? Aí, rapaziada Acabaram de trazer a grana aqui, ó Deu... Malucão na pedreira 48 mil sujos Mesmo valor do carro Ah, me deixou o personagem dele, ó Ó, eu tirei do carro e coloquei no cantinho pra ninguém zoar ele Que nego tá vindo lá na pedreira roubar O cara me chegou de tudo que eu tenho nome, mano Chegou a minha mãe, os caralhos Ixi Opa Algemei ele Aí, tipo assim Não na hora, não algemei na hora Passa a chave, hein Passou uns 10 minutos depois Algemei ele Levei lá pra cima Passa a chave E a maçã, mano A maçã Passa a chave Põe, mano Desce no cacete, né Mano, mas só que ele só gravou eu Ai, subiu suporte ADM O ADM veio Foto barra Deu 400 meses de cadeia, mano Foi mesmo, pai E 60 mil de multa Tá de ser miserável Ixi, maria Valeu Aí, rapaziada Levamos o helicóptero Põe, 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 põe Põe, põe Põe, põe Põe, 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 põe 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 Põe, 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 põe Põe, 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 põe